Eu comprei o laser mais forte do mundo E vou testar em vários objetos Inclusive em uma Beyblade Rapaziada, olha só o que chegou pra mim Essa maleta diferenciada, hein, Artuzal? O que é que tem na maleta? A gente tá interessado no que é que tem aqui Calma, cara Primeiro que é maleta, né, mano? Dá um close aqui com essa maleta A maleta é maravilhosa, mano Essa maleta é com esse cara que tem muito dinheiro, sabe? Que anda assim, chega e coloca na mesa assim, ó Bom, sai um milhão de reais Não, mano, tá ligado? Arthur, você não tá entendendo, mano Eu simplesmente comprei uma parada, mano Que vai mudar a nossa vida Vai mudar a nossa vida? Exatamente Você comprou mais dinheiro? Você não compra dinheiro Você conquista e trabalha pra isso Ih, olha isso, Artur Mano Sabe o que é isso? É, sinceramente Você é? Não Eu simplesmente comprei uma parada diferenciada Como vocês podem ver Isso aqui, Artur, é um laser Um laser? Lembra aqueles laserzinhos que a gente brincava quando era criança Que aqueles pequenininhos que não pagavam até na padaria mesmo E tacavam jogando uma luzinha fortezinha aqui? Sei, mano, sei Pois é Esse aqui é quase que a mesma coisa Porém, ele é o mais forte do mundo Exatamente E tem até, inclusive, aqui Um óculos de proteção Que a gente vai usar durante todo o vídeo, galera Pra poder nos protegermos, né, rapaziada? Nossa, eu tô vendo tudo vermelho Biel O quê? O óculos é vermelho igual a você Hahaha, piada com ruiva Viemos na área externa da minha casa Pra poder mostrar o laser pra vocês, rapaziada E olha a altura que ele chega, mano Mano Olha isso Olha isso Biel, ele tá indo pro espaço, mano Mano, ele chega no céu de tão forte que ele é, mano Literalmente, chega no espaço pra poder apontar lá na estrela Tem uma estrela bem ali, tá vendo? Mano, olha isso E ele tá apontando com o laser na estrela, mano Olha como é que ele é forte Ele é cabuloso Só que além dele ser muito forte E alcançar até um quilômetro de distância, mano Um quilômetro Mil metros de distância Ele também é muito forte ao ponto de queimar coisas Pra você ter ideia Nossa, tu tá zoando Eu tô falando sério, mano Tô falando sério Esse laser tem que tomar muito cuidado Se vocês forem usar ele um dia, por favor Tenha a supervisão de um adulto Não façam sozinho Eu tô usando todas as medidas preventivas aqui O Arthur tá distante Então podem ficar tranquilos Eu peguei esse material aqui Que veio a Beyblade, rapaziada É tipo uma espuma E vou mostrar pra vocês a força do laser agora O tanto que é forte Arthur, pode ficar até um pouquinho mais afastado E dar um zoom diretão aqui Demorou? Tô vendo Vamos lá 3, 2, 1 e... Olha como eu sou a fumaça Olha isso, mano Tá saindo fumaça, velho O laser tá furando a espuma De tão forte que ele é E olha aqui Abriu um buraco gigante Pra você ter uma ideia Não chegou a atravessar Porque a gente colocou por pouco tempo Mas talvez se a gente colocar por muito tempo aqui Assim, ó Mais pertinho também Talvez até chegar a atravessar, rapaziada Olha isso Saindo fumaça, mano De tão forte que esse laser é Olha isso, mano Olha isso, rapaziada Meu, que bizarro, mano É bizarro, né, mano? Não, para de sair fumar só um segundo Sim, velho E olha o buraco que fez Olha esse buraco, velho Foi gigante, mano Não chegou a atravessar Mas tá um pouquinho quente, inclusive Pra vocês terem a noção De quão forte é esse laser, mano E eu vou testar com outras coisas agora Ó, galera, eu peguei quatro palitos de fósforo Vamos tentar acender com o laser Eu não sei se vai funcionar Mas vamos virar pra cima Pra não ter erro E vamos lá tentar acender os fósforos, galera Vamos ver se vai funcionar Mentira! Mano Caraca! Não, não Com o laser Com o laser a gente conseguiu acender palito de fósforo, mano Vem, olha Ai, ai Fumaça Mano, como é que esse laser é fósforo? Será que ele acende de novo? Não sei, mano Eu não acho que não, velho Porque eu acho que é aquele primeiro contato, sabe? Sim Mas, nossa, velho Só de ter acendido Vamos testar de novo? Vamos Juntei seis palitinhos de fósforo aqui, galera E, ó Vamos posicionar dessa maneira aqui E vamos colocar nosso laser em 3, 2, 1 E... Vamos tentar aí Vamos lá Mano Tá saindo fumar Foi Acendeu Foi Meu Deus do céu Bizarro que deu certo, mano Esse laser é muito da hora Muito forte Vamos testar agora o laser Contra as figurinhas da Copa, rapaziada As figurinhas da Copa de 2022 São algumas figurinhas aleatórias Que, inclusive, eu tenho muitas repetidas Se vocês quiserem depois encontrar Pra gente poder trocar Mas eu vou usar essas três aqui Que eu tenho, tipo, umas cinco delas Vamos tentar a primeira em 3, 2, 1 Da Argentina Vamos ver se vai sair fumacinha Começou, Biel Tá saindo fumaça, Arthur? Aham Olha Tá saindo muito, velho Tá saindo muito, Arthur Quero saber se vai atravessar Eu também quero saber isso, mano Será que vai? Nossa, mano Olha o cheiro de figurinha queimada Mano Eu acho que já atravessou, mano Não, ainda não Atravessou sim Caraca, mano Queimou real, mano A figurinha Olha atrás Atravessou Meu Deus Queimou como se fosse fogo Foi muito fácil, mano Vamos tentar agora com 4 figurinhas Vamos fazer uma camada assim, ó Gigante Vamos ver se atravessa Você acha que vai atravessar, Arthur? Ô, Biel Eu acho que vai Só que, mano Sabe o que que esse laser me lembra? O que? Um sabre de luz Nossa, mano Igual um Jedi Assim, ó Pra deixar na maneira mais estática possível A gente colocou as figurinhas em pé aqui dentro da caixa E colocamos um laser também que vem aqui em cima da caixa Em cima da pia Vamos ligar ele pra deixar estático E vamos ver se vai dar certo, rapaziada Veja, tá furando Biel O que esse negócio produz Nossa, mano Por isso que tem que ter óculos de proteção Será que vai atravessar, velho? Eu acho que vai, Biel Você acha que vai mesmo? Nossa, eu tô em dúvida Mas vou te falar, viu, Arthur Tá indo muito bem, mano E será que daqui de trás dá pra ver se ele já tá queimando? Se você acha que vai conseguir atravessar Já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like Se você acha que não Comenta aqui embaixo Eu também quero saber E vamos ver, rapaziada Se vai passar Vamos deixar um tempinho aí Galera, eu tô aproximando mais o laser das figurinhas aqui Eu acredito que assim vai furar mais rápido, né? Eu também acho, mano Até saindo mais fumaça e tal E, mano, vai dar certo É, galera Pelo visto, atravessaram as figurinhas Olha isso, mano Tudo num ponto totalmente estático E essa aqui, inclusive Olha isso Ela tá com furão, velho Pois é, mano Que bizarro Ou seja, mais uma experiência com laser aprovada Mais um teste agora, rapaziada Será que o laser é capaz de furar um balão, mano? O que você acha, Arthur? Biel, eu acho que é, mano Ele acendeu um palito de fósforo Atravessou quatro figurinhas, mano O balão vai ser boleiro Será, mano? Vamos testar nosso primeiro balão Em três Dois Um Vamos Ai, nossa Isso foi instantâneo Meu Deus Foi de primeira Eu só coloquei o laser e, pof, estourou, mano Biel, é o seguinte, mano Eu acabei de ter uma ideia E eu quero muito saber se o laser consegue estourar um balão no reflexo Mano, como que você vai fazer isso? É... Dá pra gente improvisar um espelho naquela pia ali, ó É, justo Por exemplo, se a gente colocar o balão aqui no meio E apontar ele pra cá Eu acho que ele vai refletir no balão, né? E eu acho que não Tenta afastar um pouco mais o laser É que eu não sei pra onde ele tá Ele tá apontando aqui pra cima Tem que virar mais pra baixo Eu acho que não, mano Sabe por quê? Porque eu acho que a pia tá acumulando todo o calor Pois é Mas eu acho que se for num espelho de verdade Eu acho que funciona Vamos fazer no banheiro Então vamos Ou aqui mesmo na sala, né? É, podemos Tem um espelho gigantesco aqui É verdade Tem um aqui Vamos lá Então vou apontar o laser pra cá E vamos ver Deu certo, mano Deu muito certo, Biel Caraca, mano Que doideira Caraca Ou seja, o espelho refletiu o calor do laser E foi direto pro balão E estourou Mano, bizarro Caraca, você é muito cientista, Arthur O laser é tão incrível Que eu decidi tentar usar ele em outro ambiente Rapaziada, é o seguinte Eu vim aqui na praça do Papa Aqui em Belo Horizonte Pra poder testar o laser E, mano Deixa eu ver vocês, velho Tá de noite Olha isso, velho Olha isso, rapaziada De noite Que loucura esse laser, mano Muito, muito louco Ele chega a um quilômetro de distância E a gente veio num lugar mais afastado mesmo Que realmente Tipo assim Dá pra poder fazer essas paradas Vocês podem ver aqui É, rapaziada Vocês viram aí Como é que esse laser é forte Ele vai alto pra caramba E principalmente na praça daqui de Belo Horizonte Que ficou muito, mas muito insano mesmo E agora vamos pro nosso teste final O teste que tenho certeza Que a maioria de vocês tá aqui Pra poder ver isso Mas antes de eu mostrar esse teste pra vocês Não se esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se você não for inscrito Pra ele chegar a 4 milhões de inscritos Esse ano, rapaziada Falta muito pouco Então se inscreve aí E vamos lá O nosso último teste será Com simplesmente Uma Beyblade, rapaziada Será que simplesmente O laser consegue atravessar uma Beyblade, Arthur? Mano, não sei, Biel Eu acho difícil Eu também acho um pouquinho difícil Mas depois de ter visto Tudo que esse laser faz Eu não acho impossível Nossa Beyblade já está posicionada aqui Vamos ligar nosso laser E ver se vai dar certo 3, 2, 1 Vamos lá Mano, já tá saindo fumaça, Biel Tá saindo fumaça, mano Será que tá furando A nossa Beyblade, Arthur? Mano, eu acho que tá, velho Eu não tava botando fé Eu também não, mano Mas então quer dizer Que o laser é mais forte Que a Beyblade, mano E meu Deus, cara Biel, eu tô com muita dor Dessa Beyblade, velho Cara, eu também, mano Mas a gente comprou ela Justamente pra isso, mano É uma Beyblade falsificada Que realmente não vai Dar muito problema Na nossa coleção Mas vamos testar aqui, galera Vamos ver como Tá furando E ver o que que dá Eu tô tentando ficar O mais estático possível E pelo visto Tá dando muito certo, Arthur Pois é, mano Não parou de sair fumaça Por um segundo Mano, não E vou aproximar mais aqui Agora, vamos ver Vamos ver o que que aconteceu Com a nossa Beyblade Essa Beyblade tinha Dois parafusos aqui E agora tem como Colocar mais um Porque eu abri um buraco Olha isso, mano Eu abri um buraco Na Beyblade, velho Olha que bizarro, mano Eu não acredito Essa Beyblade já era indestrutível Se colocar mais um parafuso aí Não tem pra ninguém, mano Realmente Então a gente conseguiu Furar uma Beyblade Laser versus Beyblade O laser vence Comenta aqui embaixo O que mais vocês querem Que a gente teste Com o nosso super laser